Prei essa casa, paguei ela todinha e agora se eu quiser passar pra dentro, eu tenho que pagar o mesmo valor de novo, se não quiser perder. Vê só minha gente, minha avó faleceu, deixou essa casa fechada, já tinha quase 10 anos a casa fechada, ninguém queria morar, porque é um bairro ruimzinho, a casa é pequenininha e onde essa casa é localizada não tinha calçamento nenhum. Aí minha tia foi e perguntou pra mim se eu não queria comprar, aí eu falei pra ela, olha, eu não tenho condições de pagar não, só se for parcelado. Aí ela disse, pronto, você me paga 7 mil reais parcelado, eu disse, tudo bem. Aí comecei a pagar, durante dois anos eu pagava ela as parcelas e quando foi agora que eu saí do emprego, eu peguei, quitei tudinho com ela o valor total. Aí quando é agora que eu me peguei a chave, vim dar uma limpada, aí quando é agora que eu tô aí limpando, o marido dela chegou aí dizendo que queria conversar comigo, porque ela disse que se eu quiser ficar na casa eu vou ter que dar mais 5 mil reais, porque a casa agora tá numa rua calçada, calçaram a rua todinha, tá tudo pavimentado e agora a casa tem mais valor. E aí ela vai sair perdendo e eu falei que eu não pago de jeito nenhum, que o valor do nosso acordo eu já paguei e que não devo nada a ela e que vou passar pra dentro. Aí ela disse que desse jeito eu não passo pra dentro de jeito nenhum, me diga aí gente, o que vocês fariam nessa situação? Eu disse pra ela que ela já tá aí com enrolada, que ela pegou meu dinheiro com o meu, agora não tem mais dinheiro, não tem casa e fica com essas ideias. Ela foi e disse pra mim que eu não tenho escolha, ou eu pago de novo ou então eu perco o que eu já dei pra ela. Me diga aí o que vocês fariam nessa situação? Me diga aí o que vocês fariam nessa situação?